Hey guys, how's it going? E agora a gente vai começar a nossa quarta aula de análise textual Análise desse trecho do filme Uma Noite Mais Que Louco É um filme de comédia Eu não sei se você assistiu o filme todo Eu super recomendo que você assista porque é muito comédia mesmo Com um tom meio, né? Você sabe Enfim, não vou entrar em detalhes pra você poder assistir realmente E agora a nossa aula de análise textual Conforme eu falei, mais uma vez eu preciso reforçar Pra você fazer essa aula de análise textual É extremamente importante que você tenha aplicado um método Que eu ensino, que eu compartilho De como você estudar com filmes, né? Porque, quantas vezes eu falo, né? Você vai aprender inglês com filmes Todo mundo acha que é uma mágica que vai acontecer Você vai sentar e vai assistir o filme E de repente você vai aprender tudo que tá lá no filme Não é bem assim Você tem que seguir um passo a passo Existem algumas estratégias, existem técnicas Que realmente vão facilitar o seu aprendizado A sua memorização, né? Você vai aprender de uma forma muito melhor Muito mais divertida, mais simples Sem precisar ficar quebrando a cabeça Usando o Anki, aplicar artigo de decorar Nada disso É uma forma natural do seu cérebro aprender Mas também não é só sentar e ficar assistindo Então tem todo um passo a passo Uma metodologia por trás disso Então é importante que você aplique esse método Se você não sabe que método é esse Na descrição desse vídeo tem um link Que te direciona pra um vídeo Em que eu explico detalhadamente Como aplicar esse método E aí você precisa conhecer esse método E aplicar no trecho do filme Que a gente vai fazer análise textual Se você não assistiu o trecho do filme Aqui nesse vídeo Na descrição do vídeo Também tem um link Que te direciona Pra esse trecho do filme Que tá lá já separado O trecho certinho Com legenda em inglês Legenda em português Sem legenda Então é só basicamente você assistir Legenda 100% correta Corrigida Conferida realmente Pra ver se tá 100% correta Pra facilitar o seu aprendizado Porque também nada adianta você Assistir e a legenda estar errada Como acontece às vezes Quando você vai assistir Netflix Ou algum filme Então é revisado esse conteúdo Pra você E antes de dar continuidade Eu já preciso te perguntar Se você já tá inscrito no canal Se você não tá Tá esperando o que? Vai lá Se inscreva Rapidinho Se inscreva no canal Clique no botão Ativar sininho Porque assim você vai receber Sempre em primeira mão Todas as aulas que eu postar aqui Ok? Tô contando com você Então vamos começar aqui Nossa aula de análise textual Bem, aqui a gente já começa Com um ponto de gramática Que aí eu quis trazer esse ponto aqui Que ele é um pouquinho mais avançado Que é You've 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 ever read Se você ouviu bem Você percebeu que ele quase não falou You've Ele juntou bastante essa frase aí E aí ficou com um som Um pouquinho diferente Se fosse falar assim Aberto Como normalmente um brasileiro fala Seria You've Ever Read Ele falou meio juntado lá As palavras O que a gente chama de Connected Speech Ou Link Tá? E é por isso que às vezes O som fica um pouquinho diferente Mas o que eu quero chamar Sua atenção aqui É pra esse You've Que nada mais é Do que You Have O que a gente tem nessa frase aqui You Have Ever Read É o nosso famoso Present Perfect É a nossa estrutura de Present Perfect Se você não conhece essa estrutura Se você não sabe o que é isso Eu vou te recomendar o seguinte Porque é um dos conteúdos Mais importantes do inglês E mais avançado Não é nem que é avançado Ele é muito usado Mas muito aluno fica na dúvida Você vai fazer o seguinte Terminando essa aula aqui Você vai lá Na minha playlist Chamada Aulas completas Ou curso de gramática essencial Não sei como é que vai estar aí O nome Quando você estiver assistindo E você vai procurar Present Perfect Você acha que é a aula 34 35 Alguma coisa assim E lá tem detalhado Exatamente como que é A estrutura do Present Perfect Quando que você usa Como você usa Por que que você usa Vai ter Eu vou estar te ensinando A construir frases Afirmativas Interrogativas Negativos Tem exercício Tem PDF Tem MP3 Tem um monte de coisa Pra você poder baixar E realmente se certificar Que você está aprendendo Então corre lá Assim que terminar essa aula Pra você poder fortalecer mais Então aqui eu só vou te mostrar A aula de análise Estual é isso Eu vou te mostrar Te apresentar o conteúdo E aí você sempre complementa Com essas aulas Que eu tenho extras aqui Pra poder uma aula Começar com a outra Então aqui o que que eu tenho É essa estrutura De Present Perfect Como é que eu construo isso Você vai ter a pessoa Que no caso É o you Você vai ter o have Ou o has Vai depender da pessoa Se for he, she, with Eu uso has Se for I, you, we, and they Eu uso have E depois Eu tenho o verbo No participio No participio Bem, o verbo aqui É o verbo To read Que é ler Só que ele é um verbo irregular Todas as vezes Quando você está trabalhando Com um verbo irregular Você não tem uma regra Ah, quando joga O verbo no passado No participio Mas você acredita O D O ED Como é no verbo regular No verbo regular não Cada verbo vai ter Seu formato próprio No caso do read Ele fica escrito igual Mas o som muda Ele não vai ser mais read Ele vai ser read Read igual de vermelho Tá bom? Então é essa estrutura Que está aqui You've ever read Tá? Então é isso daqui Que eu quero chamar a sua atenção Para o nosso present perfect E principalmente para o read Por ele ser um verbo irregular Ele foi escrito igualzinho Só que o som mudou E aí depois ele responde I have Porque ele está Pergunta Pergunta para ela Você já leu A arte da guerra? Na verdade Tem até um outro ponto Interessante Porque na verdade Ele fez uma pergunta Em formato afirmativo You've ever read O certo seria Have you ever read Por que ele fez isso? Já puxando isso daí Também um pouquinho Muitas vezes Isso é um recurso Que existe no inglês Isso é um recurso Que você pode fazer no inglês Mas é só quando você quer Demonstrar surpresa Quando você quer Chamar a atenção Para aquilo Você já leu? É uma pergunta Só que ele faz Com um tom de pergunta Só que ele considera isso Na forma afirmativa Você pode fazer isso Também Por exemplo Você olha para o seu amigo Oh, you have a car Você tem um carro Você tem um carro? You have a car? Tá vendo? Você tem um carro? You have a car? O certo seria como? Do you have a car? Do you have a car? Mas por que eu perguntei You have a car? Porque eu fiquei surpreso Talvez eu vi O cara estava desempregado Esses dias Agora já tem um carro Como assim? You have a car? Então eu uso isso Como um recurso Para demonstrar surpresa Ou talvez até admiração Alguma coisa nesse sentido E aí a forma de você responder Que ele responde é I have Então se alguém pergunta Para você Have you ever read Tal coisa Você alguma vez Leu tal livro? Então você vai responder Yes, I have Então esse I have É eu tenho É no sentido de Sim, eu já li É com esse sentido Por isso que eu recomendo Que você assista lá A aula de Presence Perfect Porque está super detalhado Super mastigado Para poder te ajudar Alright Bora continuar aqui Aí depois I'll give I'll give Esse I'll give Nada mais é Do que a contração Do I will Então ao invés De você falar I will give Você vai falar isso contraído Então esse também É um recurso Que é muito utilizado Assim como tem o He is She is E aí eles falam His Então ele está contraído Lembrando que o Eu Ele é nosso verbo modal Para futuro Então quando você quer Construir frases no futuro Você usa o Eu Por exemplo I will buy a car Eu vou comprar um carro She will Opa Misturei tudo aqui Só Just a second She will travel Ela viajará Ou ela vai viajar We will dance Nós vamos dançar Ou nós dançaremos O que eu quero chamar a sua atenção aqui É para o caso do Eu O que acontece? Por ele ser um verbo modal A regra diz o seguinte Ele é o mesmo para todas as pessoas Está vendo que ele não está mudando? I will She will We will E o verbo que vem depois dele Também fica na forma básica Ó Buy Travel Dance Então a regra diz o seguinte Will Vai com todas as pessoas Não sofre alteração E o verbo que vem depois dele Também fica na forma básica Alright? Eu tenho uma aula também aqui No curso de gramática essencial Lá na plenite de aulas completas Que eu ensino exatamente também Como usar o will E qual é a diferença de você usar o will E o going to Então se você tem dúvida Corre lá depois dessa aula Para poder complementar essas informações E aqui eu tenho o simple present negando Frase no presente Só que na negativa Então por exemplo Se eu falo que eu sei É I know Eu sei Se eu falo que eu não sei É I don't know I don't know Que esse don't Nada mais é Do que a contração do do Plus not Então ao invés de você falar I do not know Isso é muito raro de acontecer Acontecer de você falar dessa forma Só quando você quer dar ênfase mesmo Você vai falar I don't know E às vezes esse dzinho Vai ganhar um som de r também I don't know I don't know Ok? Então essa é uma contração Todas as vezes que você quer falar Negando no presente Você vai usar o don't Por exemplo You don't have a car Você não tem um carro Tá? Então é bem simples Essa estrutura Também Bora continuar aqui então Bem agora Vamos entrar então No vocabulário Eu trouxe aqui o verbo To give Que é dar Significa dar Mas eu gosto sempre de falar Quando você está estudando com verbos Você tem que ficar sempre atento Para observar Se ele é um phrasal verb ou não Ou seja Se está vindo uma preposição Depois dele Por exemplo Se eu falo Give up É desistir Só que To give É dar Então depende muito Do que está vindo depois dele Por isso que verbo a gente tem que analisar Sempre o contexto A frase por completo Tá bom? Mas aqui nesse sentido é dar Depois eu tenho Esse verbo aqui To learn Que é Emprestar Né? A gente viu lá que ele Está no sentido de dar o cartãozinho O número de telefone Eu vou te emprestar Esse daqui O bottle Que é garrafa mesmo E depois o chilled Que é gelado Resfriado Com essa ideia de gelado Ok? Vocabulário Simples nesse contexto Até né? Não tem nada De muito diferente Aqui o que a gente Mais tem diferente Na verdade São as expressões As gírias aqui Então eu tenho Get back to me Se você for fazer Uma tradução literal Pegar de volta para mim Está vendo como Que é importante Você estudar Sempre analisando o contexto Pegar de volta para mim Ou conseguir de volta para mim Como que eu fiz a tradução? Me devolva Me devolva Essa é a ideia A ideia que ele está Querendo transmitir Quando ele usou essa frase É isso daí Então expressões Gírias A gente tem sempre Para analisar o contexto O que está por trás Da ideia Entende? A ideia que está Querendo ser transmitida É isso que você tem que pegar Por isso que a gente Nunca consegue fazer Uma tradução literal Ao pé da letra Sabe? Você tem que analisar O contexto em que está Inserendo essa frase Essa palavra E aqui eu trouxe Esse daqui Will have Isso aqui gente O verbo to have A gente aprende Que é ter Só que muitas vezes Ele pode vir com o sentido De beber De tomar mesmo Por exemplo I'll have a soda Eu vou tomar uma Coca-Cola Um refrigerante Eu vou tomar Eu vou beber um refrigerante Então esse have Muitas vezes Ele vai ter esse sentido De beber também Então quando ele falou Will have É no sentido de beber Nós podemos beber Nós vamos beber Aquela garrafa do vinho Lá que ele falou Tá? Então fique muito atento A isso Por isso que eu sempre falo Para os meus alunos Não se prenda ao sentido A tradução literal Porque você aprende Que to have É ter Mas em determinado momento Está lá beber Aí você fica Como assim beber? Tá? Então sempre analisa Dessa forma Depois eu tenho aqui Vamos ver aqui Holy shit Holy shit Que é Foi traduzido Como puta merda Eu não lembro Essa é a tradução Que foi feita Mas mais uma vez Você não consegue Fazer uma tradução literal Holy seria sagrado Shit seria merda mesmo Com esse sentido Então merda sagrada Enfim Aí como que a gente falaria No português Putz Nossa A gente falaria mais ou menos Com essa ideia de surpresa Puta merda Enfim O bom do filme é isso Que ele vai trazer O inglês real O inglês de verdade Como você utiliza No dia a dia Não vai ser aquele Inglês quadrado Eu tenho aqui A websérie Inglês com texto Você vê que é um inglês Mais formalzinho Mais quadradinho Aqui não É um inglês Como eles vão falar No dia a dia mesmo Bem Depois eu tenho I'm free I'm free Não é bem uma expressão Mas eu quis trazer Só pra poder Deixar um pouquinho mais claro Eu tô livre Eu tô disponível É com essa ideia Porque o free Pode ser grátis Pode ser livre E aqui é no sentido I'm free Eu tô disponível pra você É com essa ideia Right? Bora estudar um pouquinho Que pronúncia Ah, aqui eu quis trazer O not Porque muita gente acha Que esse o Tem som de o Mas ele é um Um a com o A gente precisa Estudar um pouquinho De fonética Pra poder entender Os sons Mas ele é um a Not Not Não é No Not Not É um som De a parecido com o o Às vezes o nosso ouvido Não captura de início Essa diferença Porque é um som Que não tem no português Mas à medida que você Começa a ouvir Começa a praticar isso Esse som fica mais claro Pra você Mas eu vou preparar Uma websérie de fonética Também pra poder te ajudar Beleza? Aqui eu quis trazer A chamar sua atenção Porque eu tenho O rate E eu tenho O red E esse red Ele tem o mesmo som Do red de vermelho Na verdade é pra Só chamar sua atenção Que o red Ele é na forma básica E o red É o participio do verbo Beleza? E por último Eu tenho o shit Eu acho que foi até Na nossa última aula Que eu falei sobre o i Que eu tenho o i Prolongado E eu tenho o i Que é um i mais curto E Que é mais ou menos Como Você tem que ter cuidado Por exemplo Shit Shit que é folha E shit Que é esse palavrão aí Percebe a diferença? Shit Shit Folha Shit Shit I I I I I Percebe essa diferença? I Prolongado E Curto Então essa é a diferença Então esse shit Ele é palavrão E shit É folha Beleza gente? Então é isso A gente termina a nossa aula aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse trecho Desse filme Que é um filme muito bacana Se você não assistiu Super recomendo que você assista o filme todinho E se você gostou Você sabe Curte Comenta Compartilha Se inscreva no canal Chama um coleguinho Um amiguinho Um contatinho Um priminho Um parentinho Todo mundo Um doguinho Pra poder se inscrever E dar essa moralzinha aqui pra mim Alright? Tô contando com você então So that's it Bye 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 E aí E aí E aí